Star Ocean 2 The Second History foi lançado em 1998 para o Playstation 1. O jogo foi feito pelo estúdio Triace e publicado pela Scry Enix e na época foi um grande sucesso. Dez anos depois, eles acabaram lançando em 2008 uma versão remake para o PSP, intitulada Star Ocean Second Evolution, que trazia dublagem nos diálogos, algo que não tinha na versão de 98, melhorias visuais e algumas coisinhas novas para a gameplay. Em 2022, eu acabei fazendo um vídeo que ficou bem popular aqui no canal sobre a versão de PSP. Foi um vídeo de uma hora que eu me empenhei bastante e lá eu falei toda a minha experiência com o jogo, falei sobre a história, gameplay, personagens, comparações com a versão do Playstation 1, entre outras coisas. Eu recomendo esse vídeo para quem tiver interesse. Agora em 2023, no último dia 2 de novembro, a Square Enix acabou lançando o remake do remake chamado Star Ocean The Second History R, que é uma versão também repaginada e melhorada muito mais do que a versão de PSP de 2008. Será que esse remake tá bom e ele realmente vale a pena? Confiram comigo neste vídeo. Bom, galera, antes de eu falar do jogo em si, deixa eu falar um pouco da história que é um padrão que eu faço sempre nos meus vídeos de análise. O jogo conta a história de dois protagonistas, Cloud C. Kenny, um jovem militar que veio do planeta Terra, e de Rena Lanford, uma jovem residente do planeta de Expel. Cloud é um jovem militar tendo sido promovido recentemente e ganhou sua primeira missão sob a supervisão de seu pai, que é o comandante. Porém, ele acaba se acidentando e acaba caindo no planeta de Expel. E não muito tempo depois acaba encontrando Rena, que está sendo atacada por um monstro na floresta. Ele acaba salvando a garota com uma arma de laser, então ela acaba levando ele até o vilarejo em que ela mora ali perto. Rena acaba confundindo Cloud com o herói da luz, que é citado em uma lenda ali do local. E nessa lenda diz que esse herói apareceria para salvar o mundo, quando o mundo estivesse em uma situação difícil. Cloud acaba negando que é esse tal herói, e depois de alguns acontecimentos é contado para ele, que um meteorito chamado Sorcery Globe, ou seja, em português, o Globo da Feitiçaria, que acabou caindo no planeta um tempinho atrás, está causando várias catástrofes naturais no planeta. E monstros também estavam mais ativos. Então Cloud decide investigar esse Sorcery Globe, né, esse Globo da Feitiçaria, e Rena decide ir com ele para ser sua guia. E a partir daí começa uma grande jornada incrível que ambos jamais estavam esperando presenciar. Quero lembrar a todos que lá no menu do jogo, a gente pode escolher com o que a gente vai jogar, se é com a Arena ou com o Cloud, tá bom? E dependendo de quem vocês escolherem, algumas partes da história vocês terão pontos de vista diferentes. Ou seja, tem certas coisas que vocês só irão saber mais detalhes quando jogarem com o outro personagem. Então é necessário terminar o jogo duas vezes, uma com cada personagem, se vocês quiserem pegar a história completa de ambos. Isso por si só é incrível, pensem isso daí vindo em um jogo lá de 1998. Isso hoje em dia pode não parecer muita coisa, mas isso aí foi muito bom na época. Isso é algo tão bom que até mesmo outro jogo que não tem nada a ver com RPG, o Resident Evil 2 do Playstation 1, ele também fez isso, de contar com dois protagonistas, e ele também saiu lá na época, coincidentemente, em 1998 também. E esse é um dos pontos mais fortes dele. Eu já aviso pra vocês que em quesito de história, o jogo neste remake é praticamente o mesmo da versão original e da versão remake de 2008. Infelizmente eles acabaram não adicionando coisas tão importantes assim para serem relevantes pro enredo principal. Mas o que nesse remake novo brilha de fato, não é só sua história que já é boa, mas sim na parte visual dos cenários, e em mecânicas novas para gameplay e qualidade de vida do jogo. Primeiramente, o jogo ainda conta com vários finais, e também com a mecânica de recrutar aliados, sendo possível ter até oito personagens na party. A Square Enix não só fez uma nova animação de abertura pro jogo, como também o jogo, como eu disse anteriormente, tem novas mecânicas de batalha, como por exemplo, Summons de outros personagens da franquia, que não tinha na versão original e nem na versão de PSP. E a parte do combate aleatório, que era algo frequente em RPGs da época, também foi retirado aqui. E agora podemos ver todos os inimigos que vão surgindo no mapa em nossa frente. E isso é perfeito, pois convenhamos, batalhas aleatórias são realmente algo que são coisa do passado, e hoje em dia não é legal e não funciona. Parabéns Square Enix, vocês acertaram cheio nessa. Nessa versão remake de 2023, também temos a dublagem do PSP disponível em japonês e inglês, e também temos uma redublagem que fizeram também em japonês e inglês para este remake novo, que também é ótima de forma geral. As músicas originais também estão disponíveis, que a gente pode trocá-la no menu se a gente quiser, mas elas também estão com novos arranjos. Eles realmente capricharam bastante em tentar manter toda a essência do jogo original. Temos também viagens rápidas, algo que não tinha no jogo antigo, e até mesmo o mapa do jogo mostra onde tem missões secundárias disponíveis e eventos perdíveis também. De forma geral, esse remake facilitou bastante coisa, não só para a gente seguir para a história principal, que também fica marcado a todo momento, o objetivo principal que você tem que seguir, mas também para tudo o que vocês vão fazer de forma secundária no jogo. Facilita bastante para os caçadores de troféus, e também facilita bastante para os novos jogadores que vão entrar na franquia. Eu estou com pouco mais de 10 horas nessa versão remake de 2023, e tem sido uma ótima experiência até agora. O combate é muito divertido, e que assim como na versão de PSP ele já era muito divertido, aqui também eles adicionaram uma mecânica de esquiva, que ao conseguir desviar no timing certo, facilita o ataque rápido no inimigo. Nessas pouco mais de 10 horas, eu também percebi enquanto jogava que eles fizeram um balanceamento na dificuldade do jogo. Tem alguns inimigos que eram bem mais complicados no jogo original, e que aqui não são lá essas coisas. Até mesmo o método para ganhar XP, galera, ficou muito mais fácil aqui na versão de 2023, já que podemos juntar vários inimigos em apenas um canto, e ter batalhas em sequência com eles para ganhar uma boa quantidade de XP dobrado. Os aliados também que não estão na party, lutando junto com os principais, eles também ganham XP após terminar os combates. Ou seja, qualidade de vida sendo muito valorizada aqui nesse jogo. O jogo até dá opção no menu status para os fãs que quiserem alterar a imagem dos personagens de suas devidas versões, trazendo aquele sentimento de nostalgia para os mais velhos, e a sensação de evolução e curiosidade para os mais novos na franquia. E a melhor parte é justamente a exploração de cenários com pixel art mesclada com o 3D dos cenários, melhorando e muito a visão de exploração do jogo original, e deixando algo lindo para os olhos. Garanto para vocês que os ambientes são de tirar o fôlego. O jogo realmente ganhou muitas melhorias excelentes na qualidade de vida, e eu que joguei a versão de PSP, eu estou completamente satisfeito com todo o trabalho feito aqui pela Square Enix. Simplesmente, o que já era bom ficou melhor ainda. Agora, galera, os únicos dois pontos negativos desse remake é que ele não tem legendas em português. Infelizmente, a Square Enix é um estúdio grande, já legendou vários jogos ao decorrer dos anos, e não tem desculpa para eles não terem legendado em português o remake do Star Ocean 2. Já que o jogo também vai ter em alemão e francês, se eu não me engano, já tem, ou vai vir por atualização, ou algo assim, mas o português Brasil ficou de fora. Lembre-se que no final de 2022, a Square Enix também não legendou o Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, que é o remaster do Crisis Core e do PSP original. Eu acho que está na hora dela parar com esse descaso com o Brasil, é bem feio para ela, ela legenda só quando ela quer, e isso é horrível. E o segundo defeito que eu posso dizer aqui é o preço do jogo. Eu acho que ele poderia muito bem custar 150, 160 reais, e não 250, por mais bom que ele esteja, pois ela claramente não gastou tanto dinheiro assim para fazer essa versão nova de 2023. Claro que essa versão nem se compara com a versão da Konami do Metal Gear Collection lá, volume 1, que eles simplesmente fizeram um port cagado e que roda inferior aos consoles originais. Mas ainda assim, eu acho que poderia ser mais barato. Tirando isso, é um jogo perfeito para quem gosta de RPG e para aqueles que querem conhecer a franquia. Lembrando que cada jogo da franquia Star Ocean tem sua própria história independente, galera. É igual Final Fantasy, vocês não precisam jogar X jogo para entender o jogo Y. Vale a pena Star Ocean The Second History Remake 2023? Com certeza, galera. Ainda mais se vocês sabem pelo menos um pouco de inglês, vocês vão conseguir seguir no jogo. Agora, para quem não sabe nada, eu não recomendo, pois é realmente uma vergonha a Square Enix não ter colocado legendas em português. Star Ocean 2 The Second History R é um remake perfeito do jogo original. Ele mantém a mesma base da história original, porém, ele melhora não só os gráficos do jogo, mas também o combate é melhorado de forma insana. Tem mecânicas que facilitam na exploração e no ganho de XP durante a jornada. Temos balanceamento de inimigos e de chefes também. E tudo isso melhora totalmente a qualidade de vida do jogo como eu disse anteriormente, sendo um jogo perfeito para os fãs de longa data e uma ótima porta de entrada para os novatos na franquia. Ele é um ótimo exemplo de como os jogos retrô devem ser relançados e a Square Enix a gente sabe que tem muitos jogos que ela poderia fazer isso, como o próprio Final Fantasy VI e alguns outros títulos da franquia e também o tão famoso Chrono Trigger que o pessoal pede uma nova versão dele há muitos anos. Oportunidade para ela é o que não falta, já que ela também está trabalhando numa versão remake 2D misturado com 3D de Dragon Quest III que não tem data para sair. A gente tem uma esperança para que outros jogos possam ter essa mesma qualidade e esse mesmo carinho, já que o Star Ocean The Second History R ele está sendo aclamado pela crítica. Parece que a Square Enix entendeu o erro grave que ela cometeu com o remaster mal feito de Chrono Cross em 2022, que foi um desastre e só foi ser consertado pela empresa um ano após o lançamento e depois de muitas reclamações dos jogadores. Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois como eu falei, ele basicamente pega tudo daquela versão melhor aqui e não é apenas um remake gráfico, eles realmente souberam fazer melhor que muitas empresas por aí. Pelo menos neste jogo específico, eles não vacilaram. tirando essa parte da questão de legenda em português, que eu diria que é o maior problema do jogo. Para nós brasileiros, claro, para os gringos é tranquilo. O jogo está disponível para Playstation 4, Playstation 5, a versão que serve para os dois consoles, Nintendo Switch e para o PC. Infelizmente, a Square Enix acabou não lançando para o Xbox, já que ela tem essa meio que parceria com a Sony, então vários jogos ela lança para o Playstation e PC, até mesmo Nintendo Switch, mas não lança para o Xbox, infelizmente. O pessoal que gosta desse tipo de jogo no Xbox não deveria estar passando por isso. Eu acho que a Square Enix deveria criar vergonha na cara e começar a lançar esse tipo de jogo para o pessoal do Xbox também, pois lá no Xbox também tem a galera que curte esse tipo de RPG. E é muito injusto eles não saírem para o pessoal do Xbox por causa de decisões de engravatados. Bom galera, é isso, muito obrigado para quem assistiu até aqui, deixem um like para ajudar, compartilhem se possível e é nóis. Valeu, até os próximos vídeos e tchau tchau. Não se eu posso ajudar, nós temos as esperanças do universo que está rodando nas nossas costas. Star Flare! Vamos embora. Star Ocean Second Story R